Deus vai te guiar irmão, com sua forte mão, podes descansar na tribulação, seja a tua vida, sempre te pensar, em tristeza e linda, Deus vai te guiar. Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, com o hino 28 da Arpa Cristã, que tem como título Deus vai te guiar. Vamos gravar mais um louvor para o canal Teologia Cantada, só louvores da Arpa Cristã. É lindo, não é? Os louvores da Arpa Cristã. É verdadeiramente uma teologia cantada, não é verdade? Vamos adorar ao Senhor, então? Vamos adorar. Amém. 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 Deus vai te guiar, Deus vai te guiar irmão, com suas fortes mãos, podes descansar na tribulação, seja a tua lida, livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser, se Jesus não voltar até lá, Deus abençoe a todos, glória a Deus.